Música Olá, estamos começando mais um TC News aqui pela TV Cidadã. Você quer ficar bem informado, assiste a TV Cidadã. Olha gente, veja só essa matéria que eu vou passar agora. Estava discutindo aqui com a equipe de produção da TV Cidadã e estamos aqui todos indignados e revoltados em ver esse tipo de coisa. Gasto de políticos em locais inadequados com dinheiro público mostra realmente a falta de zelo dessas pessoas e respeito com nós cidadãos. Vamos assistir essa matéria da TV Cultura. ...boate em Brasília que três vereadores do Guarujá, no litoral paulista, foram jantar. No site, a descrição chama a atenção. Lindas mulheres e os melhores shows de Brasília. O valor do jantar, R$ 440. Fica clara aí a falta de moralidade dessa apresentação de verba. Nós ligamos para a boate e descobrimos que, além de bebidas, são servidos petiscos. A Câmara do Guarujá reembolsou os vereadores. Como é que nós vamos aceitar que o dinheiro público seja dispendido nesta casa? Isso aqui é caso de cadeia. Não se gasta dinheiro público em boate em Brasília. Por essas e outras irregularidades, o Tribunal de Contas do Estado rejeitou as contas da Câmara do Guarujá. Deputados têm direito a uma cota de combustíveis no valor de R$ 6 mil por mês. Se levarmos em conta que o litro da gasolina gira em torno de R$ 4, cada parlamentar com esta verba teria disponível 1.500 litros mensal do combustível. Com essa gasolina, seria possível ir e voltar do Oiapoque ao Chuí, que é a distância mais longa que existe no Brasil. Então, mais uma vez, é um gasto que não faz sentido. Este site acompanha os gastos dos parlamentares e já denunciou 216 deputados por uso suspeito das regalias, como o parlamentar que foi reembolsado por bebida alcoólica em Las Vegas, ou os que apresentaram notas para 13 refeições no mesmo dia. A falta de transparência e o excesso de privilégios só provocam atrasos e incomodam a sociedade. Devia ter um salário fixo por mês, entendeu? Não ter regalia nenhuma. Mas a grande maioria não é transparente, eles gastam demais. Tem uma série de regalias que não faz sentido como um cidadão comum, como um funcionário comum. Viram, né? Que coisa horrível, né? A gente... E serve de alerta, gente. Vamos ter eleição agora. Esse tipo de gente tem que realmente ficar fora. Se você quer que esse tipo de gente aí, esses vereadores aí voltem, né? Os deputados, que isso abrange toda a classe política. Felizmente, ainda tem muita gente boa, né? Que a gente não pode também dizer que todo mundo que está lá é ruim e é desonesto. Mas serve de alerta para a gente que vai votar esse ano, né? Ainda bem que o Tribunal de Contas lá da cidade de São Paulo, do município de São Paulo, rejeitou as contas dessa Câmara porque sem a menor condição de aprovação. Conto com vocês no próximo TC News. Até lá.